Fala seus incrivelmente curiosos, tudo bom com vocês galera? Hoje eu vou trazer mais um vídeo bizarro e maluco E dessa vez você sabe com o que? Com ácido galera, vamos colocar ácido sulfúrico versus ácido clorídrico Qual ácido é o mais forte hein galera? Deixem aí nos comentários antes de ver o resultado hein gente Galera, o experimento de hoje eu vou colocar Essa coxa de frango, duas coxinhas de frango Uma mergulhada no ácido clorídrico E outra mergulhada no ácido sulfúrico O que será que acontece galera? Olha só, eu vou colocar essas moedas aqui como eu não sou besta Uma moedinha aqui de 10 centavos e outra de 5 centavos Vou colocar aqui ó E vamos ver aí qual ácido é mais poderoso para corroer Mas lembrando que isso aqui também tem a ver com a afinidade que o ácido tem galera Porque alguns ácidos reagem com certas moléculas E outros com outros tipos de moléculas Então essa daqui é matéria orgânica Com certeza algum ácido vai reagir melhor E o outro vai reagir melhor com metais Então antes de tudo deixa o likezinho aí embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações hein galera Porque aqui tem vídeo toda semana Três vídeos por semana tá galera Então vamos lá, eu também estou usando aqui ó Equipamentos de proteção Uma máscara aqui anti-gás Luvas de proteção galera, olha só E essa luva aqui também Então eu estou super protegido aqui também Com a viseirazinha Para que nenhum respingo pegue nos meus olhos Então por favor nunca tente fazer isso em casa tá galera Que eu sei o que eu estou fazendo Então por favor jamais tente fazer isso em casa Eu estou em um ambiente aberto tá gente Se vocês se escutarem vento ou barulho de alguém É porque eu estou em um ambiente aberto Então por favor me perdoem Caso tenha algum barulho externo Galera coloquei a máscara de gás E agora eu vou colocar os ácidos aqui nesses copos Tá saindo um gás de cloro Do ácido clorídrico Por isso eu estou usando a máscara Mas o ambiente aqui está totalmente controlado Vamos ver qual desses dois ácidos é o mais forte O mais escuro é o sulfúrico E o mais claro é o clorídrico O mesmo ácido encontrado no nosso estômago Temos aqui cerca de 150 ml de ácido clorídrico E eu vou pendurar as coxas Seguradas por esse arame aqui E vou colocar dentro desse aquário E ele vai ficar mergulhado E nós vamos ver a metade da coxa de frango sendo corroída Para não corroer toda galera Olha só galera Ficou assim ó Vai ficar pendurado E vai ficar pela metade dentro do copo Para nós vermos aqui a reação Corroendo a metade da coxa de frango Para dar maior segurança Eu fiz dentro do aquário tá galera Para que nenhum respingo aqui Possa pegar aqui no resto do ambiente Olha só gente Eu vou colocar e nós vamos ver aí O que acontece com as coxas de frango no ácido A do ácido sulfúrico já começou a dar alguma reação hein gente Olha só gente Como a coxa de ácido sulfúrico Tá tendo uma reação bem mais forte Do que a coxa aqui Com o ácido clorídrico Mas eu tenho certeza que todos os dois São capazes aí de corroer Mas pelo visto o ácido sulfúrico Ele está sendo Está agindo de forma mais rápida Do que o ácido clorídrico Quem não assistiu o meu vídeo aí Que eu coloquei carne de charque No ácido clorídrico Vocês viram que corroeu toda a carne Somente ficou a gordura Vamos deixar descansando aqui Daqui a algumas horas Vamos gravar o resultado aí De qual ácido foi o mais forte Agora vamos ver galera A reação com as moedas Vocês sabem Quem assistiu o último vídeo aí Com o ácido clorídrico Vocês viram que o ácido clorídrico Reage muito bem Com as moedas Então vamos ver aqui Qual o ácido é mais forte Com as moedas aqui De 5 e 10 centavos E aqui galera Vamos colocar Uma moeda de cada Em cada frascozinho desse Mas nós podemos ver aqui Que a moeda Com o ácido clorídrico Está começando a reagir hein gente Vamos ver aqui daqui a algumas horas O que vai acontecer Galera Nós podemos ver que o ácido clorídrico Ele está começando a reagir mais Com a moeda de 10 centavos Está começando a sair uma Fumacinha aqui Está começando a ficar verde A oxidar Enquanto o ácido sulfúrico Não está reagindo aqui aparentemente E vamos ver agora As coxas de frango Galera Já se passaram 24 horas E olha só O que aconteceu É muito bizarro Desculpem aí O reflexo Gente Não tem como evitar Esse reflexo aqui Mas eu vou tirar do vidro E nós vamos ver aí O que aconteceu Com a coxa de frango No ácido sulfúrico E aqui do ácido clorídrico Olha só Gente Não estou acreditando Vamos ver aqui no prato O resultado Do que aconteceu Com as coxas Galera A parte que estava Dentro do ácido Foi totalmente Corruída Tanto no ácido sulfúrico Quanto no ácido clorídrico Olha só Que bizarro Galera Me desculpem Se tiver barulho externo Galera Porque eu não estou No meu laboratório Estou em uma área aberta Por conta dos gases Que é produzido aqui Através Dessas experiências Olha só gente Como ficou melequento aqui O nosso frango Galera Vocês podem ver Eu vou colocar aí A foto do antes e depois Da coxa de frango Galera Essa coxa Era mais ou menos Desse tamanho Tinha um osso Para fora Não estava só a coxa Estava outro osso Enchei o palitro Dentro da medula óssea Que aconteceu Corroeu pela metade Toda a coxa de frango E essa parte aqui Galera Foi uma parte Que eu deixei escorrer Um pouco de ácido clorídrico E foi isso Que acabou acontecendo Olha só A reação demorou bastante Para acontecer Com o nosso frango Mas depois Que aconteceu Galera Acabou deformando tudo Olha só Totalmente Deformada aqui A nossa coxinha de frango É muito interessante Olha só O que aconteceu Galera Isso aqui é apenas Um palito De churrasco Para vocês verem Como aqui Nessa parte Está mole Praticamente Digeriu tudo Nosso alimento Galera Como é mastigado Fica bem mais fácil De digerir Gente Olha só O que aconteceu Muito 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 Mole mesmo Enquanto essa parte Que estava para fora Ficou dura E ressecada Olha só Como ficou interessante E vamos ver O líquido Aqui deles Que sobrou De cada reação Galera Como vocês podem ver Ficou Só um caldo Cara Parece uma sopa Olha só Não tem nada De sólido Aqui gente Nada 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 Eu vou pegar Agora o ácido sulfúrico Para vocês verem Também O que aconteceu Com o ácido sulfúrico Tinha uma pegação De osso aqui Galera Olha só O osso Foi digerido Completamente E fica tipo Uma barreira de óleo Aqui galera Vocês podem ver Está tipo oleoso Porque a gordura Foi digerida No ácido sulfúrico Olha só E no fundo do copo Está bastante áspero Como se tivesse Alguma coisa Decantada Olha só galera Esse aqui É o nível de óleo Que ficou Do frango Gente E está um pouco quente Eu mexi aqui Começou a esquentar O copo Olha só Está esquentando Bastante gente Porque ele libera Uma reação Exotérmica Está muito quente O copo E eu quero mostrar Aqui a vocês O que aconteceu Com o ácido Clorídrico Nas moedas Olha só O que aconteceu Gente A moeda Simplesmente Perdeu A sua Cor Olha só Cara A moeda Está deformada Eu vou lavar Aqui a moeda Para ver se dá Para perceber Alguma coisa Mas dá para perceber A moeda De 5 centavos Gente Ficou intacta Não teve Nenhuma reação Com a moeda De 5 centavos As moedas Com ácido sulfúrico Não aconteceu Absolutamente Nada Gente Não aconteceu Nadinha Então Eu vou pegar Esses ácidos Aqui Vou fazer Outros experimentos Para vocês Verem aí O que pode acontecer Se eu colocar Certas coisas Nesses ácidos Eu vou colocar Papel alumínio No ácido Clorídrico Se o ácido clorídrico Não estiver neutralizado Vai haver Uma reação Muito forte Com o alumínio Gente Vocês vão ver Nunca reproduzam Isso em casa O papel alumínio Vai ser totalmente Digerido Pelo ácido Clorídrico Olha só aí O que pode acontecer Olha só Está começando a reagir Galera O papel alumínio Está sendo totalmente Digerido Aqui Olha só Galera O papel alumínio Reagiu fortemente Com o ácido clorídrico Eu vou colocar Mais aqui Um pouquinho Para ver Se está neutralizado A solução Ou se pode reagir Ainda Olha só O ácido clorídrico É bastante forte Para reagir Com metais Mas tem um ácido Que é muito mais forte Que é o ácido Nítrico Olha só Gente Vou continuar Jogando papel alumínio Aqui Para nós vermos O que pode acontecer Olha só Gente É uma reação Que libera Muito 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 calor Mesmo Eu vou continuar Aqui Colocando papel alumínio Para a gente Ver aí O que pode acontecer Coloquei Todo o papel alumínio Que eu tenho Aqui Olha só O ácido Vai transbordar Nossa Mano Isso aí Acontece Eu acho Se você comer Papel alumínio Então por favor Nunca coma Papel alumínio Porque Esse ácido É um ácido Estomacal Vai reagir Bastante forte Se você comer Papel alumínio Nunca faça isso Por favor Vou tentar Neutralizar Essa melequeira Aqui Com água E bicarbonato De sódio Vocês vão ver Aí O que acontece Quando esses dois Elementos Se encontram Olha só Fazendo Dentro do aquário Para uma melhor Segurança Aqui Nossa Olha só Gente Vou colocar No frango Agora Água Com frango O ácido sulfúrico Podemos ver Que está bastante Forte ainda O ácido Sulfúrico Gente Ele está reagindo Bastante Então sabemos Que o ácido sulfúrico Ainda está Bastante forte Olha só Agora eu vou colocar No ácido clorídrico Para ver se o ácido Clorídrico Está forte Também Podemos ver Que todos os ácidos Apesar de terem sido Bastante usados Ainda estão Bastante ácidos Galera Então vamos aqui Tentar neutralizar Tem 3 litros Aqui de água Com bicarbonato de sódio Olha só Está reagindo Muito Gente E o cheiro aqui Está bastante forte Então depois que eu neutralizar Todo esse ácido Eu vou fazer o descarte Adequado Gente Tem um medidor de pH Aqui E nós vamos ver Aí Quando estiver No nível Seguro Então vamos ver Aqui como está Nosso frango Olha só Gente Como Ficou O frango Galera Olha só Como o frango Ficou aí Depois de lavado Da reação Aí Bem forte Foi assim Que ficou Nossa coxa De frango Vou colocar O antes E depois Aí do lado Para vocês Verem Esse aqui É do ácido Sulfúrico Olha só Gente Muito Interessante Mesmo Como ficou Nossa coxa De frango Então por favor Nunca brinquem Com isso É bastante Perigoso Esses ácidos Esses ácidos Vou pegar Aqui Do ácido Clorídrico Galera Do ácido Clorídrico Parece que foi Bem mais fraca A reação Mas também Comeu bastante Acho que era Desse tamanho Aqui A coxa De frango E ficou Desse tamanho Aí Galera Olha só Gente A do ácido Sulfúrico Não está Reagindo Mais Então é O sinal Que já Tenha Neutralizado Aí Nesse copo Aqui O ácido Clorídrico Está reagindo Mas é Muito Pouco Então Basicamente Neutralizei Aqui A nossa Solução Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Galera Deixem um Like Se inscrevam No canal E se vocês Quiserem Mais conteúdos Como esse Relacionado A química Experimentos Muito malucos Deixem aí Nos comentários O que vocês Querem que eu Faça aqui No canal Muito obrigado A todos Vocês Que assistiram Até aqui Valeu Galera E até O próximo Vídeo